48 anos de estrada já, mesma formação, um casamento que deu certo, né? Cival, Foguinho, Tom, Sardinho. Eles foram cansados em 58? 58. O nome dessa banda foi inspirado no grupo que acompanhava o cantor Elvis Presley. Formado aqui em São Paulo em 1958, eles seguiam a linha do rock instrumental dançante. Senhoras e senhores, no palco de uma noite, Superbandas, trazendo The Jordan. Aladim, Cival, Tony, Foguinho. Yes, Rodney! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Superbanda. Vamos lá. 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 Vamos lá.